Com relação ao projeto de lei da taxa de iluminação, o vereador Sérgio fica tão preocupado com essa taxa de R$ 1,50 que essas prefeituras cobram desde 2003, que quem foi vereador aqui estava aqui presente e foi colocada essa pauta em 2003 para ser cobrada a partir de 2004, ou seja, essas prefeituras já recebem há 10 anos e com certeza no próximo ano vão fazer o aumento dessas taxas, porque com esse valor não dá para pagar, não sei se eles tenham criado um fundo de iluminação nesses 10 anos para poder fazer o que Canhotinho está fazendo. Nós não cobramos nos últimos 10 anos e essa era R$ 1,50, era de baixa renda, coisa que não vão receber, não vão pagar agora com esse cálculo feito por Felipe. E com a ajuda de todos nós, nós estávamos presentes, alguns vereadores procuraram depois, eu também me inteirei muito bem a respeito disso. Então, é muito bom a gente voltar numa coisa que a gente sabe que vai ter um retorno. No entanto, eu vou dizer a vocês mais uma vez o exemplo que eu dei na reunião anterior, que quando a pessoa está doente, a gente precisa tomar remédio. Muitas vezes é amargo, é através de injeção, dói, entendeu? Porque não é bom votar em taxa, votar em aumento, votar em imposto, como citou os vereadores. Mas, para a gente ter uma segurança de iluminação na cidade, a gente vai ter que pagar, porque a prefeitura não tem condições. Não vem uma verba direto do governo Dilma para a prefeitura de Canhotinho, para que ajude a pagar a iluminação pública. Seria muito mais fácil, né? Já que a gente paga tantos impostos à federação. No entanto, a gente vai votar a favor, porque a gente sabe que agora sim, como citou a vereadora Aline, nós podemos cobrar diretamente ao prefeito e vamos ter resposta daquilo que a gente quer. Então, é um preço a se pagar. Por isso que eu digo, o remédio é bom, só cura se você tomar. Tem muita gente que chora, esperando, não, não vou, não vou, não vou, não vou, é passa, pode até morrer, né? Então, dessa vez, a gente vai fazer com que seja aprovado, se Deus quiser, esse projeto, para a gente ter essa segurança. Tchau, tchau.